perspectiva de crescimento. O que me chama atenção é esse segundo turno, eu queria só que a gente aprofundasse um pouco mais, porque isso chama atenção, apesar de Marçal liderar em algumas pesquisas, ele estar à frente numericamente nessa, ele pede para todos no segundo turno, segundo essa simulação, né, Sakamoto. Vamos tentar explicar um pouco para o eleitor por que essas pesquisas mostram isso quando há disputa. Então, por exemplo, ele a todo momento, e Marçal usa isso no discurso dele, nas entrevistas, no debate, vai ser um primeiro turno, vai ser um primeiro turno. Ele fala disso com muita força, para que as pessoas se convençam da necessidade do primeiro turno. Ele indo para o segundo turno, a chance dele cai, Sakamoto? Não necessariamente, Fabiola. Você sabe quem é que ficou bastante tempo em segundo colocado, em pesquisa de segundo turno, Jair Messias Bolsonaro em 2018, né, então a gente tem que levar em consideração que fotografia de segundo turno no primeiro turno, é quase, ela é bastante limitada, ela não consegue captar, é claro, todas as dinâmicas que ocorrem com relação à transferência de votos. A gente está no começo de setembro, a gente tem ainda mais de um mês de campanha eleitoral até a eleição, muita coisa pode acontecer, campanha está começando agora em rádio e TV, está começando agora nas ruas, na internet, já que já está há um tempo, mas muita coisa pode acontecer, dinâmicas mudam. Aquela é a fotografia daquele momento, né, muita coisa pode mudar em que sentido? Inclusive é o seguinte, tem muita gente que apoia o Boulos, está na campanha do Boulos, eu conversei com pessoas lá da campanha que falam, olha, não, o Marçal é um candidato melhor, e até outras pessoas da própria campanha do Boulos retrucam falando o seguinte, olha, lembremos o que foi Jair Bolsonaro em 2018, em que uma parte do PT sorria e falava, melhor Bolsonaro do que Alckmin, né, ou seja, a mesma coisa, melhor Marçal do que Nunes, porque no segundo turno é mais fácil, né, e as coisas são um pouco diferentes, na verdade, claro, os candidatos são diferentes, o Nunes tem a máquina neste momento, tem todo o processo que são, processos relacionados à internet também são bastante diferentes, mas essa dinâmica de um candidato perder e apoiar o outro, ou do próprio, por exemplo, da própria família Bolsonaro, vamos colocar hipoteticamente que a família Bolsonaro fique meio que um pé em cada canoa até o segundo turno, no momento do segundo turno cai de cabeça na canoa do Marçal, aí ele consegue levar uma parte dos votos que estavam com o Nunes, tem a rejeição ao Boulos, vai depender um pouco das campanhas de ataque ao Boulos, o Boulos tá numa campanha pra tentar mostrar uma imagem paz e amor desde o início, né, o pessoal vai bater muito nisso, no contrário, mostrando que ele é despreparado, mostrando que ele é agressivo e tudo isso, mas como a campanha do Marçal tem feito nas redes sociais, então vão tentar colocar uma pecha nele diferente, vai ter muita dinâmica correndo, né, no final, tem muita gente também que prefere, tem muita gente da campanha do próprio Marçal que falou que prefere o Boulos, na verdade, inclusive, por conta dessa de tentar transformar o segundo turno mais do que num plebiscito com relação ao Lula, mas com relação à política tradicional e à antipolítica, porque o Marçal, ele incorpora a ideia de antissistema, né, ele, pelo menos, ele busca a ideia de antissistema, né, por mais que ele esteja envolto e rodeado de pessoas que são o pior do sistema, né, pessoas ligadas ao PCC, pessoas que têm orgulho de dizer que estão no PCC, personal fitness, influenciadores de saúde que estão envolvidos na produção de drogas, né, como o Cariani é real nesse caso, então, você tem muita coisa, na verdade, que tem essa hipocrisia desse discurso do antissistema, mas ele vai usar isso também contra o Boulos, então, é ainda, você tem tanta dinâmica do segundo e do primeiro turno para acontecer em direção ao segundo, que não dá para dizer que é aquilo que vai acontecer, o que dá para dizer é quais são as forças que vão estar envolvidas no segundo turno, quais são as forças do primeiro turno, o campo democrático se fecharia em torno de Boulos e deixaria o Marçal sozinho? Difícil, é difícil imaginar que o Nunes vai apoiar o Boulos no segundo turno, isso não aconteceria, agora, ele poderia ficar neutro e neutralidade, pode os votos irem por gravidade para o Marçal, então, eu acho que ainda é muito cedo, Fabiola, confiar nas pesquisas de segundo turno, é muito mais uma curiosidade estatística, propriamente dito, do que uma grande definição sobre o que pode acontecer, eu acho que o que pode, na verdade, o que já mostra essas pesquisas de segundo turno, é que não vai ter vinda fácil para ninguém, se tiver segundo turno, agora, o Marçal fica tentando no primeiro turno, não é simplesmente porque ele é mais fácil ganhar, ele acha, existe esse cálculo, como eu falei na minha primeira resposta, de essa possibilidade de desidratação da candidatura do Nunes, é real, do Nunes e da Atena, é real, em cima exatamente dessa discussão, vamos todos resolver isso no primeiro turno, agora, mesmo se não for no primeiro turno, volta no segundo, e no segundo turno, o Marçal teria uma coisa que não tem agora, tempo de TV, metade do tempo de TV. É, ô Josias, te passo a mesma questão, né, Marçal no segundo turno, se ele foi para o segundo turno, a chance dele é menor, quer dizer, por conta da rejeição, todos esses outros candidatos, ou os eleitores desses outros candidatos podem votar contra ele, alguns, inclusive, dentro da campanha de bolos, ficam animados, de repente, de ir com o Marçal para o segundo turno, né, achando que a chance é maior do que, por exemplo, com o Nunes, e é o que a pesquisa mostra. O que você acha? É, a pesquisa de segundo turno, feita no primeiro turno, de fato, é uma bola de cristal que deve ser olhada com uma certa reserva, né, se você faz uma pesquisa espontânea hoje, sem mostrar os nomes dos candidatos ao pesquisado, muitos não sabem nem, não se lembram nem quem está no páreo, né, então essa pesquisa deve ser olhada com alguma reserva, mas, evidentemente, os dados mostram que o Pablo Marçal é um adversário mais conveniente para o Guilherme Boulos, mas não é necessariamente um adversário fácil, né, na pesquisa Quest, divulgada na semana passada, o Datafolha não chegou a fazer, agora, na próxima, deve fazer, essa projeção de segundo turno, não incluiu o Pablo Marçal na projeção de segundo turno, o Datafolha, a Quest incluiu, e verificou-se um empate numérico entre o Boulos e o Pablo Marçal, 38%. Essa pesquisa agora, essa nova pesquisa, dá uma diferença de três pontos entre os dois, entre o Boulos e o Marçal. Isto não é uma diferença que permita ou que autorize um soltar de fogos no comitê do Guilherme Boulos. Seria uma disputa muito reinida. E o prefeito Ricardo Nunes enfrenta uma situação muito paradoxal, porque ele, tendo dificuldades para ir ao segundo turno, pode ficar fora do segundo turno, se o Marçal cresce acentuadamente, mais acentuadamente do que já cresceu até aqui, ele, se passa para o segundo turno, ele é um candidato bastante portentoso. Ele bate todos os seus adversários, inclusive o Pablo Marçal. No caso do Guilherme Boulos, a vitória do Ricardo Nunes seria por uma diferença mais folgada do que o Boulos gostaria. Então, o Boulos, diante desses números, prefere o Marçal ao Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes agregaria, numa disputa de segundo turno, muito facilmente, o eleitor de centro, todo mundo que quiser evitar o Boulos e o seu histórico, evitar o Lula, que for antipetista, todos esses vão se reunir do lado do Ricardo Nunes. Seria um osso mais duro de ruer para um candidato de esquerda. Agora, dependendo do que ocorrer, Fabíola, nessas próximas pesquisas, o que vai se intensificar é uma briga pelo voto útil. E já está acontecendo e vai se intensificar ainda mais. Voto útil é o voto do eleitor que vai para qualquer lugar em São Paulo, desde que a esquerda ou a direita vão para o inferno. Então, essa estratégia é impulsionada pelas pesquisas. O Boulos está aí com o pé no segundo turno, mas ele figura nas pesquisas como o esquerdista favorito a perder a prefeitura para um rival conservador. O rival que sobreviver nessa guerra do primeiro turno. E ele é surrado em todas as sondagens pelo Ricardo Nunes. E está ali numa briga difícil com o Pablo Marçal. Então, a ele convém, ao comitê do Guilherme Boulos, convém a essa altura cobiçar o voto da Tabata Amaral, do José Luiz da Atena, esse voto de quem não gosta do Lula, de quem abomina o PT e que está aí abrigado momentaneamente nessas candidaturas que estão lá mais na base das pesquisas, da Tabata, do Datena. E, do mesmo modo, se for desidratada pelo Pablo Marçal, como já está sendo, se for mais ainda desidratada, o Ricardo Nunes não resta, senão, defender o voto útil. O Tarcísio de Freitas já enxergou esse movimento. Ele está dizendo, olha, quem votar no Pablo Marçal agora, no primeiro turno, vai estar prestando um grande serviço à esquerda, diz o Tarcísio de Freitas. Já declarou isso publicamente, porque o Pablo Marçal pode ser mais facilmente batido pelo Guilherme Boulos no segundo turno. Então, esse movimento pelo voto útil, ele se intensificará conforme evoluam esses dados das pesquisas, os dados de primeiro turno e as projeções também do segundo turno. Bom, agora 10 horas e 32 minutos, muitas pessoas perguntando, mas nesse horário não estaria acontecendo a sabatina, o All e Folha, com o candidato do PSDB?